Música Aqui o negócio é loucura Que atleta lenta, pô! Começo percorrendo aqui o rio Mujajair Em busca dos grandes peixes de coro O grande jaú O nosso guia de pesca aí, o meu amigo Josemi É nóis papai Vamos lá Vou pegar os peitos pra mostrar na tela aí pra vocês Manta zona aqui atravessando o rio Música 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 E o Jaúzão puxa de lá e eu queimando os dedos daqui. Olha aqui é adrenalina, meu irmão. Aqui só vai linha grossa porque senão bateu na pedra e atorou. Não, é que os dedos aqui estão queimando. É, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eita! Olha aí, ó. Isso aí é grossa. Queima a morte. Aqui é adrenalina. Olha aí, olha a fera. Olha a fera que nós tava atrás. Olha a fera que nós tava atrás. O que é isso? Cadê o... Cadê o... Aí, tá aqui, tá? Esse tá bem fisgado. Ah, que adrenalina. Ele tá do tamanho que a gente pegou lá em cima, né? Puxa ele aí. Recolhe a minha aí, puxa. Aí, a fera. Final da tarde, já chegando aqui, quatro e meia. Já pertinho de nós ir embora. E tá aqui o troféu aqui, ó. Seu maisudo da ouve. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.